Nesta noite de terça-feira, as equipes do Pelotão de Força Tática da Polícia Militar em Barretos desencadearam a operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Dom Bosco. Nessa ocasião, foram detidos cinco indivíduos, sendo dois menores e três maiores de idade. Três indivíduos eram até irmãos e já eram conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento em alguns delitos na cidade. Esse ponto de venda de drogas já era conhecido, né? Então, as ruas daquele bairro foram cercadas, houve tentativa de fuga, porém todos acabaram detidos. Foram apreendidos quase 300 pinos de cocaína, dinheiro provenientes da venda de drogas e também aparelhos celulares. Foi dado voz de prisão a esses indivíduos e eles foram levados até o plantão policial, onde acabaram presos.